Jorge Lorenzo levantou o troféu do Grande Prémio da Cataluña em MotoGP. Foi mais um triunfo para o espanhol duas semanas depois de Itália, onde conseguiu a primeira vitória com as cores da Ducati. Lorenzo venceu à frente do líder da classificação, também espanhol Marc Marquez da Honda, e do italiano Valentino Rossi da Llama. Andrea Iannone chegou a liderar, mas acabou por cair para o décimo lugar. Foi um grande prémio cheio de azares, com os acidentes de, entre outros, Andrea Dovizioso e Tito Rabat. Marquez lidera a classificação do campeonato à frente de Rossi. Os dois Ducatis, Lorenzo e Dovizioso, estão empatados nos lugares 7 e 8, ambos com 66 pontos.